o canal perde de pau tô aqui desde que começou esse canal agora chegou moleque vai ficar humilhei o tio mano moleque não vitinho o nome dele o tio dele o Emerson joga nada aqui cara não joga nada joga nada ou que ensinou um moleque sinceramente cara ó tá vendo aqui o oito vira aí vira oi vai ser oito que eu vou meter nele aqui hoje ó Vitinho fala pra ele do policial fala pra ele do chapéu que você deu no policial fala pra ele o policial já jogou final de Champions igual eu já jogou guerra joga nada joga nada porque é que o policial lá cara é 10 a 0 e hoje cara olha que tamanho deixa eu ver onde tá meu adversário eu não tô vendo cara olha que o tamanho dele é no futebol não é na altura cara o gigante só vai vir naquele vídeo lá cara que vocês roubaram ele é melhor que o gigante cara ele é melhor que o gigante hoje eu tô aqui sério ou vou jogar só vou fazer gol só de esquerda eu sou dessa fazer gol só de esquerda cara só de esquerda ó Vitinho daquele jeito que eu te ensinei cara pedala vai para cima que o cara é fraco o cara é fraco o cara é fraco só perder para você que eu passo com a cabeça é o combinado né Corinthians que que é isso aqui cara o que que é isso aqui não eu não gosto de sei não mas é uma personalidade dele olha aqui olha o tamanho do meu pé pé do pé do moleque olha aqui cara aí ó você acha não pode deixar a bola com ele cara ó Vitinho daquele jeito o cara tá te zoando Vitinho não deixa não deixa não daquele jeito que você humilhou todo mundo aquele dia naquele jogo eu quero que você joga hoje beleza bravo chega firme nele Vitinho beleza combinado a bola começa com você a bola pra ele cara moleque não vou começar tá valendo tá valendo moleque desse tamanho aí cara tá valendo tá valendo Vitinho tá valendo faz gol golaço não tá estranho não 1 a 0 Vitinho 1 a 0 do ele só tem tamanho só tem tamanho só tem tamanho e se você ganhar dele eu quero que você joga contra o fio dele ó partiu o produtor vamos ver vamos vamos para cima dele pega ele vai Vitinho ele é fraco ele é fraco eu te falei ele é fraco isso é foda mano vamos ganhar dele mano vamos ganhar dele mano e o cara é fraco eu te falei mano olha aqui ele vim dar um carrinho que você rouba a bola dele beleza dá um carrinho não aí agora vai dar desculpa agora não vai dar desculpa agora vai dar desculpa vamos Vitinho tá valendo o cara tá tentando distrair o C vai Vitinho Natal Boa tim T Vou te falar eu tenho vim Emmanuel eu tô ó o pote de � concerou para causa da cara aqui nós pessoal O que eu sofro aqui eu sei eu tô Jrs dos lancios bem e o lugar IND paradas Eu vou lá. 3x0 da Fora Baia. Mano, que lance foi esse, mano. Que pedalado foi essa. Onde você perdeu esse, Vitinho? Mano, o Vitinho não vale. Ele joga, velho. O Vitinho joga demais, mano. Eu quero um jogo, Vitinho. Não, não. Você vai ficar dando desculpa agora? O cara joga demais. O cara joga demais Não vai dar desculpa não Cara, desculpa não, cara Bota outro dia aí Não, tá valendo Pega a bola dele, Vitinho 3x0 isso aí, ó Partiu, partiu Acho que foi falta isso aí, ó Partiu, não, Vitinho, gol contra não Saiu, saiu Pra lá, Vitinho Ó, produtor Opa, vamos, Vitinho, pega, ele é fraco Pega, Vitinho, de bala as pernas dele Boa, corre, Vitinho Nossa, uh, pra fora Vamos, Vitinho Aí, Vitinho, ele vai ver o seu gol, Vitinho Nossa, pega, pega Pega, pega, aí, seu gol, Vitinho O teu pai tá perdendo O teu pai tá perdendo O Vitinho joga demais Ó, não, sem apelar, sem apelar, é jogo de futebol Boa, cara, vamos, cara 1, 2, 3, 4 Boa, Vitinho Boa, Vitinho Boa, que chapa, mandou 4 a 0, Vitinho Olha o show Quanto vai ficar de sua, Vitinho? 8? Vamos ver se o Vitinho vai acertar, hein Ó, a bola saiu O produtor tá cansado Vitinho corre demais, cara Parece um pardal de tão liso que é, mano Ó, opa Já roubou a bola e agora, Vitinho Ó, Vitinho, o carrinho bateu Tá dando graça Não Não tá dando graça Felipe, teu pai tá perdendo Teu pai tá perdendo Tá tomando um baile aqui, ó Tá tomando um baile pro Vitinho Eu quero ver o C contra o Vitinho, cara Quero ver o C Oi Tá gravando, hein Vai, Vitinho, vamos, Vitinho Vamos, Vitinho Pô, pô Vai, Vitinho Boa Vai lá Vai lá buscar a bola 6 a 0 6 a 0 Ó, mas tá roubado, hein Tá roubado, não Ó, tô zoando O moleque joga demais, mano Joga mais que joga Mais que o Espinho Mais que o Zangado Mais que todo mundo Você acha que você é justo? Justiça Aqui é a justiça Não, joga a bola aí Joga a bola aí Vai, Vitinho Ele tá correndo, Vitinho Pega Boa Não saiu Pega, Vitinho Não, Vitinho Deixa eu fazer gol, não Vai, Vitinho Vai, Vitinho Não cai, não Não cai, não O Brasil é demais, Vitinho O que você tem pra falar desse cara? Esse cara é fraco É mais fraco que o policial, Vitinho Ele, o policial, dá uma disputa boa, né De quem perde mais Ele joga Ele, o policial, é o último Ele, o policial, é o último E o quanto, Felipe, você acha que você vai ganhar ou não? Será? Sério? Então eu quero que você jogue a série agora, Vitinho Vamos Vou fazer oito Oito Vamos, Vitinho Daquele jeito, Vitinho Bateu, ó Opa! Pênalti, pênalti Ô louco Não, 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 não Ó o tamanho do moleque De vergonha Deixa eu nervoso Não, pênalti Ô, Vitinho, foi pênalti Pera aí É pênalti? Ô, o cara fez isso aqui O cartão amarelo pra você Segurou o Vitinho ali Pênalti, Vitinho Partiu, Vitinho Pra cobrança De pênalti Vai bater Não, é pênalti, Vitinho É direto Daí, vai Tem que chutar Partiu, Vitinho Bateu Não deixa Você quer parar por aqui? Já tá vergonhoso Você quer parar por aqui? Ó, vai Sai fora Você quer parar por aqui? Tá vergonhoso já Tá vergonhoso já Tá vergonhoso Boa, Vitinho Mais um Não, não, não Briga não, briga não, Felipe Briga não Não deixa não, Vitinho Não deixa não, Vitinho Respeito Porque aqui você não tá no teu canal não Entendeu? Vou jogar com você Ele agora Jogar com o André Não, teu pai tá tomando uma surra dele Ele já ganhou, ué Aí até o teu filho tá falando que você já perdeu Vai, Vitinho O que você tem pra falar? Já perdeu? Ah, falta só mais um pra me ganhar aí Só mais um? Só mais um Pra jogar Fazer, é lindo, hein Vamos, Vitinho Vamos, Vitinho Ó, não deixa ele fazer não Uh, tirou em cima da linha, Vitinho Vitinho Deixa eu te ensinar uma jogada agora, ó Olha aqui Ele vai vir, ele vai dar o carrinho Você dá o chapéu Igual você fez no policial, beleza? Beleza? Então vai, daquele jeito lá que eu te ensinei Ó, ó Vai, Vitinho Pra cima dele, Vitinho Ele tirou a bola agora, hein Não conseguiu o lance Vamos, Vitinho Vamos, Vitinho Pra cima dele, Vitinho Vamos, Vitinho Vamos, vamos Pra supertil, Vitinho Ó, tá valendo aí, tá valendo E teu pai tá tomando um porco, viu E teu pai tá perdendo Pra deixar você nervoso Eu quero ver você jogando contra ele depois Ó, produtor, passou Ó, Vitinho já é mais rápido Pegou a bola Não, deixa sair não Deixa sair não Não saiu, e agora? Ó Ó, já rascou o cabelo Tô tomando de nada Tô tomando de nada Raspeia 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 Não, vai mostrar na ônibus Vai lá, pega a maquininha lá, né Ah, meu Deus Você vai raspar o cabelo de novo? De novo, né Porque eu já raspei uma vez Ó, começa o seguinte, cara Ó, ó Você roubou pro menino, cara Roubou pro menino Aí, Vitinho Ganhei, ó Ganhei Não, ó o tamanho do moleque, ó Pegou um do teu tamanho Derrebante disso aí, cara Pegou um do teu tamanho Não, eu vou pegar Ó, o moleque aí, cara Fiquei com medo de machucar um moleque A verdade é isso aí Porque se eu entrar duro no moleque Olha ele é o tamanho da criança, cara Uai, 10x0 10x0, Vitinho Acaba o vídeo aí Não tem mais o que falar, não, hein Já era, mano Tem que raspar a cabeça Pô, se você não vai botar esse vestório Só pra botar esse vestório de maior, não Não vou, que jeito Ô, Dai, ô Quero saber Vou botar esse vestório de maior Vou, 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 vou sim Vou, vou, vou sim Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não